Vou só dizer que ela é meio de uma brincadeira que eu fazia quando eu improvisava, que era fazer um acorde e tirar a dissonância aos poucos. E aí eu ficava, imagina na minha cabeça que isso era como manchas de som. Bota... e solta. Então eu resolvi fazer uma peça sobre isso. E aí eu resolvi pôr um outro elemento que seria a mancha que se faz aos poucos. Que ela vai surgindo aos poucos. Tão simples que chega assim. Mas então eu resolvi fazer uma peça usando esses dois elementos. Por isso eu chamo de introverso, porque é de trás e de frente a mancha. Tanto aparece e some, como ela vai aparecer aos poucos através do outro pedal. Essa é a minha conversão introverso que eu vou. Eu vou pelar pra ser um bom. Eu vou pelar pra ser um bom. Não vou pelar pra ser o seu bom. Amém. 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 Amém.